Eu estou aqui para explicar para vocês o nosso próximo capítulo que fala sobre absolutismo e mercantilismo. Eu havia enviado dois vídeos para vocês explicando um pouquinho esses termos tão importantes e agora nós vamos revisá-los, ok? Então, absolutismo significa o quê? Significa todo o poder, o poder absoluto nas mãos dos reis. Absolutismo vem desse nome, dessa palavra absoluto. É o momento em que os reis europeus, eles passam a governar sozinhos, sem ter tanta influência mais, por exemplo, da igreja católica. Por mais que boa parte desses reis tenha um parlamento, uma assembleia que ajude-os a criar leis, quem sempre toma a última decisão é o rei ou a rainha. Houve rainhas absolutistas também. Então, o absolutismo é isso. Nós estamos aqui já numa fase diferente. Nós estamos a partir de 1500 e pouquinho, 1600 e em diante. É o momento em que já existem outras religiões, você sabe. O mundo já tinha passado pela reforma protestante. Então, esses reis vão ter sim o seu poder aumentado e o poder da igreja católica diminuído. Absoluto vem nesse sentido também. Aqueles eram um tipo de governo superior aonde não havia tanto a interferência de mecanismos externos como, por exemplo, a igreja católica. É uma monarquia normal, passava de pai para filho, era algo hereditário. Então, não havia eleições, não era o povo que escolhia os seus reis, os seus governantes. Então, são monarquias como outras. A diferença é que esses reis ou rainhas poderiam comandar o seu país sozinhos, sem ter tanta interferência da igreja católica. Nós vamos falar sobre dois países absolutistas, que o livro vem trazendo o exemplo para vocês, que é a Inglaterra e França. A Inglaterra pode ser entendida iniciando-se nesse mundo absolutista na época do Henrique VIII. Você lembra do Henrique VIII? Nós já falamos sobre ele. O Henrique VIII foi o rei que instituiu uma nova igreja na Inglaterra. Lembram dele? A igreja anglicana, aquele que casou com a Ana Bolena, transformou a plebeia em rainha. Lembram disso? A Ana Bolena que acabou sendo mãe da Elizabeth I. Então, é o Henrique VIII que inaugura essa fase de mandar sozinho, tomar as maiores decisões. Apesar que em muitos momentos do governo dele havia alguns cardeais que ajudavam a governar, ele inicia essa fase. No governo da filha dele, da Elizabeth I, isso vai ficar muito, muito mais evidente. A Elizabeth vai conseguir organizar todos os poderes nas suas mãos, mesmo, mesmo, totalmente. Mas, no momento em que o Henrique VIII, ele rompe com a igreja católica, boa parte do clero é obrigado a sair da Inglaterra. É por isso que ele inaugura essa fase de absolutismo. E ele passa a mandar sozinho depois que ele declara o ato de supremacia, além que dizia que ele iria governar sozinho, que ele seria o novo chefe da igreja e também o novo chefe do Estado. Ok? É nesse momento que se inicia, então, oficialmente o absolutismo na Inglaterra. A marinha inglesa, a partir desse momento, a Inglaterra começa a ser imbatível nos mares, porque a Espanha, que também tem uma marinha muito boa, a conhecidíssima, a invencível armada, eles atacam a todo momento, tentam invadir o território inglês para retirar essa rainha do poder, eles chamavam ela de herége, já que ela não era católica. Então, eles precisam se defender e ela investe muito na marinha inglesa e consegue, inclusive, derrotar a frota naval espanhola que tinha perdido pouquíssimas batalhas. Inclusive, por isso tinha esse nome de invencível armada. Ela consegue manter, então, a defesa do seu território, a relativa paz do seu território e ela vai governar por muitos anos. Ela vai morrer bem velhinha, com 60 e poucos anos e sem deixar descendentes. Por incrível que pareça, Elizabeth I, ela não quis casar. Isso é muito importante você entender, porque é mais um caráter que torna ela absolutista. Ela sabia que, a partir do momento que ela se casasse, as decisões todas passariam para o seu marido, para o rei, porque, apesar das rainhas governarem, era um mundo predominantemente machista. Então, a escolha dela não casar mostra demais as ideias absolutistas do momento. Ela não casa para realmente poder tomar as suas decisões, para não ter a influência de um marido ou, de repente, para o marido não assumir o trono no lugar dela. Não pense que foi fácil. Exigia-se que os reis casassem, que as rainhas casassem, para ter os descendentes, já que as monarquias, elas funcionam nessa questão hereditária. Ela recusou muitos pretendentes, com certeza, ela também queria ter filhos, mas ela viveu, até o fim, essa ideia de governar para o seu povo, para tomar decisões que fossem boas para o seu povo, inclusive, se essas decisões acabassem fazendo com que ela não se casasse. Mas, realmente, ela não se casou. Depois, quem assume o governo vai ser o sobrinho que ela tem, filho de uma prima segunda que ela tinha, e começa uma outra dinastia. A dinastia Tudor termina com a Elizabeth I. Indo para a França, nós vemos a inauguração dos governos absolutistas na França, com o Luís XIV. Luís XIV é da dinastia dos Bourbons. Foi no seu governo que a questão do rei mandar sozinho é inaugurada, e que o poder do rei ganha muita força. Ele governou, olha, deixa eu só por aqui, entre 1643 e 1715, e foi nesse momento que os reis franceses passam a ter todo esse poder e essa pompa. Pompa mesmo, porque ele vai fazer muitas mudanças, inclusive na própria vestimenta ali dos nobres. Ele vai ser um rei que, além de governar sozinho, ele vai pensar nessa questão visual também francesa. Inclusive, é ele que vai mandar construir o famoso Palácio de Versalhes. É ele que vai inventar a peruca, as peruquinhas francesas que depois vão ficar tão comuns na Europa inteira, na Inglaterra também. E mais adiante, essa cultura da peruca virá também para a América, nessas regiões que são todas colonizadas por reinos europeus. Ele se chamava de Rei Sol. O Luís XIV se chamava de Rei Sol. Inclusive, ele tinha um logotipo mesmo, quando ele assinava o seu selo real, tinha o desenho de um sol nos palácios, em vários lugares havia esse solzinho para fazer referência a ele, como se ele fosse realmente o centro do universo e tudo ao redor, os planetas girassem todos ao redor dele. Então, ele usa muito o marketing do momento para passar essa ideia de que ele é o Rei Sol, de que ele manda sozinho. Inclusive, ele vai declarar em um dos seus discursos mais famosos, ele vai dizer a frase O Estado sou eu. O que é o Estado? O Estado é o governo. Quando ele diz que o governo sou eu, ele assume publicamente para todo mundo o quê? Quem toma as decisões principais para o governo é ele. Como se ele realmente estivesse evidenciando que ele manda sozinho. Luís XIV, então, é o rei que inaugura esse processo de absolutismo na França, que mandou construir o lindo, famoso, moderno Palácio de Versalhes. Outras questões que o Luís vai mudando também ao longo do seu governo na França vai ser a etiqueta. Essa etiqueta que todo mundo conhece hoje, regras de como se comportar à mesa, como conversar, como se vestir, ele vai inaugurar isso nesse momento. Tudo bem que a etiqueta francesa vai atingir caráter, sim, um caráter absurdo, e em muitos momentos ela passa até a ser ridícula, ridicularizada, mas a etiqueta servia para fazer distinção entre as classes sociais. Se eu tenho etiqueta, eu sigo todos esses protocolos, tudo isso quer definir, quer dizer que eu sou privilegiada, eu venho de uma classe social privilegiada, enquanto outras pessoas, outras classes não tinham acesso a toda essa etiqueta. E sem falar, é claro, nas vestimentas. O Luís XIV, ele inaugura esse sapatinho, aí você consegue ver aí esse sapatinho de salto, ele que inclusive começou essa mania dos homens usarem o sapatinho de salto, ele já usava isso e era moda no momento, e muita gente passou a usar isso também. Houve outros reinos absolutistas por toda a Europa, ok? Não foi só França e Inglaterra, mas o livro trouxe, nós falamos apenas desses dois, para vocês entenderem o que é...